Fala tudo jogador, beleza? Bom tropinha, primeiro videozinho aí de clipada do canal E essa clipada aqui é da live do meu mano bochecha, o brabo do x1 dos criem, tá ligado? 4x4 insano, galerinha braba, muito engraçada, então fica com o vídeo, já deixa aquele likezão Comenta, curte, compartilha e vamos que vamos, bora que bora, valeu, falou, fui, com o vídeo Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem aqui, 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 abriu aí, abriu aí, ó Ah, bom, vem comigo da esquerda, que é, que é, que é, que é, que é, aqui, aqui, é, ela mesmo É, não, não é, não, acho que é, não, não sei, não, acho que não é, não Acho que é, caralho, caralho, é a roupa do jefão Caralho, que sense, essa tua sense tá só o suco, viado Caralho, pouco Fique parado, filho Fale, fale, fando, fico Como é que você tá, Wesley? Como é que você... Vai no levei a Raja, velho. Ah, não, viado. Não é possível, viado. Bora, bora, bora. Ô, bolinho, não vem com essa estratégia de esquerda que eu não vou mais não. Se quiser, vai fazer assim, velho. Eu vou meio. Eu vou meio, vou meio. Eu não... Ô, viado, eu não... Eu não ganhei um até agora, viado. É foda. Ó, tem uma direita, bochecha. Bora engolir ele, vem. Bora nele, bora nele. Aqui pros caixotes. Mas ele tá... É o Raja, é o Raja. Bora, 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 bora. Atrás do último caixote aqui, bochecha. Tem o gelo. Tem cara que tá me encolado comigo. Tem dois encolados comigo. Dê cá pra bochecha, dê cá pra bochecha. 92 nele, tem gelo. Tem um no meu gelo. A gente tá me encolado. A gente tá me encolado. Vai mandar dois encolados. Tem que jogar mais juntos, ó. Tem que jogar muito separado. É o Boca. Mano, toda vez que fica pro final é quem tá separado, que é o Boca. O Boca. Vamos juntar aqui de novo. No Kill. Bora, agora a gente tem que ver, ó. 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 Tem ninguém aqui na rádio. A gente tá aqui, não. Eu vi a rotela. Não foi só eu que eu vi, não. Tá ligado, né, Oliver? Tá ligado, né, pô. É, eles gozaram. Ô, Viara, vamos pro xeja. Você todas foi no meu time, mas não ganhou um, fiada. Bora, vou pegar direito aqui, mano. Fazer isso com bochecha. Hoje tá pedra demais, mano. Tô segurando na seca aqui, ó. Ai, já sabe como eu vi aqui, ó. Eu vou só esperar. Tem, ó. Tô subindo a escada aí, e pronto. Ele tem uma tortura. Sarada tá comigo, Sarada. Caralho, eu pudei que eu parto. Vou tentar ela. Vamos abrir a Sarada. Finalizar ele, Jep. Finalizar. Vamos abrir a rádio. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro, um tiro. Marca do... Do cheiro. Tá um tiro mesmo? Tá, agora acho que ele já reloadia logo aqui, já. Vai sovar ainda. Boa. Bora, tem, bora, tem. Vai empatar, vai empatar, vai empatar, hein. Tem nada. Tem nada. Pô, pra mim é o Empericri agora. Tem, me pericri agora. Eu tô... Viado, minha sessifica a pedra do nada, bugê. Não, peça o jogador, filho. Esse não muda. Oh, mas também... Desde que horas eu tô aqui jogando? Acho que é desde quatro horas, gente, porque eu tô jogando. Desde as quatro? Tá cansado, gente. Ele tá desde quatro. Ele tá desde quatro aqui, oh... O que é tudo? Ai, credo. Arrasa, Boquinha. Boquinha, desceu. Ah, a patata tá aqui. Ele tá um pouquinho... Me salva, Jeffão. Pode falar, Jeffão. Boa. Acho que não vai dar certo. Me salva, Jeffão. Fica uma égua. Meu Deus, Jeffão! Me salva, desgraça! Já tava terminando, velho. Foi mal, foi mal. Ele roxou ali, pô. Amigo, tá vindo aí? Tá vindo aí que eu tô ouvindo a voz de que eu... É quem aí, velho? Que legal. Não tá nunca fera. É nóis, é nóis, rádio alemona. Tá levando. Tá vindo aí que eu ouvi, oh, Tati. É, Roquinha, eu acho que você tá me apaixonado pela rádio. Por quê? Por quê? Por quê? Você tá de marola? Quer acabar com a minha festa? Toda... De sete anos comigo não tem como fazer. Todas as partidas. Todas as partidas você fica... Você fica puxando assunto com ela e tal. Ela que veio aqui. Foi eu, pô? Escamba, bebê. Ah, tem dois campanhos fracos! Ele tá atrás da casa aí a Raja tá. Derrubei aí, derrubei aí o... Aqui, aqui, aqui! O filho do Raja tá por aqui. Isso aí mesmo. Aqui, né? Essa rádio tá comigo, a Sarada. Azad tá comigo, a Sarada! Azad tá comigo, a Sarada! E tu faz muito bem! Raja, eu vou ser muito ruim, moleque! É isso, Boquinha! Bárpameu! Tá hoje o Sarada comigo? É isso, é isso. Boa time! Nossa, eu botei só na cara da Raja agora, sim. Eu confio na vira, eu confio na vira! Vem farpar o meu moleque aqui não! Toma só na cara! É isso, eu fui lá, fui lá e retribui a capa dela. Eu fui lá, não vim papar com o meu moleque não, toma só minha cara. Otária. Otária. Bora, bota. Vou de direita aqui, vou de direita aqui. Acho que eu vou bem. Vou esquerda, vou esquerda. Bora, bota. É isso, bota, ninguém vai papar com o meu moleque não. Mano, ui, pelo amor de Deus, me ajuda. Puta, vou ir papar com o meu moleque não. Ô boca, tá imobile, abre miralhão, minha. Sai daqui, cara. Esse cara agora me mata, tá vindo aqui papar. É brincadeira. Tem uma esquerda aqui. Tem um papar com o meu moleque, mano. Mandando um bodeirão aqui, GF1. Consegue vir aqui, GF1? Ah, finalizou. 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 Vai. Boa, GF1. Mais um, GF1. Boa, pelo menos eu analizei. Pelo menos eu analizei. Finalizou. Contou. Boa, buchaixa. Caralho, mano. Eu amo muito, buchaixa. Bora, tira. Primeir a raja, hein, louca. Tô só oprimindo a raja. Ó, oprimi ela, sabe? Tá me matando. O patoque sabe? O meu charate matou? É, troca. Ele alqueceu. Bochecha. O que? Ele alqueceu. Hoje é pouco pra trocazar. Não, eu tenho um partido aqui no chat aqui. Ele alqueia inimigo. É a boca de bochecha. É esquerda ou é bochecha? Eu mudei a senha aqui, viada. Vamos, vamos, vamos. Eu mudei a senha. Bom, gente, eu mudei a senha, eu piorei. Mas sobe em agora. O último sempre se lasca, velho. É, vou te. olá eu não tô vendo nenhum não não pode ter que fim para ver se tem que eu não sei tem 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 a sarada sarada tá na madeira sarada se trancou comigo se trancou comigo aqui me salva aqui me salva aqui pelo gelo bolinha me salva pelo gelo bolinha me salva pelo gelo eu vou levar ele eu tô meado eu tô meado mata 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 ah você pegou a marca aqui oi 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 aqui embaixo tem um meu jogo tá travando demais vai pelo galpão aí vai pelo galpão vai pelo galpão bochecha eu tô morrendo muito aqui tem um aqui tem um aqui bochecha no galpão aí oi a gente vacilou mano na hora de subir tá rodando no bochecha ele vai oi 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 reportar oi a oi 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 prove Você tá errando rude da porra do anulador, viado? Eu vou arpar aí. É que a atenção da Raja, viado. É, tá apaixonado aí. Tá apaixonado, tá com a hashtag. É tu, né, Boca? Seu fraco. O Douglas Silva, tamo junto, querida. Um beijo no coração, mano. Boca tá apaixonado. Boca tem que levar mais sério? É, Boquinha tá passando. Votei. Cortou, é. Tem a direita aí contigo aí, Boca. Comigo? Boca, você tá apaixonado pela Raja? Eu não, eu não fui lá não, saí do Discord, cara. Cala a boca. Tem capa na Raja no meio. Vou roxar nela. O papai tá caindo ali, meu papai. Boca. Vou pegar na esquerda aquele aí, Boca. Ai, corre um passarada. Não tá comigo aqui, Boca. Agora eu tô passando. Tá comigo, tá no meu corpo. Eita, porra. A sarada pelou na impedeção. Double kill. Deve nada no Raja ainda. Porra, time. Boca, presta atenção. Bora jogar, viado. Boca não quer jogar, não, mano. Só quer. Calma aí, viado. Se quiser dormir. Bora acordar aí. Se quiser dormir aqui no meu quarto é do lado do quarto dela, viado. Tu passa o dia batendo na parede pra ver se ela vem aqui. Desgraça. Eu fiz o quê, cara? Não, eu fiz o quê, cara? Não, é que tá tendo feito. Você não tá fazendo nada. Tô com duas skills. Ô, Boca. Só joga se for oferecer o pique, você é Boca. Porra aí, ó. Pode ser Raja. Toda vez isso, cara. Pique de ser Raja. A tarada passou pra esquerda. Vou bem de querer. Tô aí, tô contigo. Deu aí, meu filho. Bota aqui. Boa. 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 Você ficou parado, meu filho. Boa. 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 Boa.